E passou, tudo bem, top. André Deal, quero ver ele responder as alegações do diretor Elias Júnior. Eita, não sei que alegação é essa. Não, o Elias ele foi num podcast e ele falou alguma coisa lá, né? Não, porque tem um capitão que agora é major, que é famosinho. E aí o que eu vejo de tudo isso? Eu vejo que tudo isso funciona por causa da política. Por quê? Eu conheço o cara, ele já foi lá no bombeiro. O cara é gente boa, se ele tá com algum problema, como é que a gente resolve isso? Ô palumbão, você tá aí, eu vou trocar uma ideia com você. Nunca falou nada, então eu vejo que é por causa da política isso, sabe? Ele é um cara 10, faz um trabalho legal, faz a cobertura boa. Ele não conseguiu fazer um programa dos bombeiros, ele falou que a culpa foi minha. Cara, a culpa é minha? Eu já tenho uma pilha lá de processos de grandes produtoras que queriam fazer a mesma coisa. E não conseguiram por falta de grana, porque o cara tem que investir, ele tem que contratar. Pegou exatamente na pandemia, então ele não teve nenhum apoio financeiro de alguém que pudesse patrocinar pra ele. Pô, e a culpa é minha, Elias? Pelo amor de Deus! Catei ele lá, mas vem cá, o que você quer aí? Quero fazer um vídeo. Pô, você faz uns vídeos legais pra caramba, meu, chega aí. E aí ele falou que o The Hit teve problema, que ele que falou pra mim, nada a ver. No bombeiro a gente não é assim, a gente não tem esse confronto, a gente, todo mundo quer ganhar lá. Ô, você quer fazer um vídeo legal? Faz aí. Ó, na boa, nunca fiz isso aí. Ele foi o único que eu cheguei, pega seu HD aí, espeta, eu tenho DVD, filme, um baita de um arquivo do Corpo de Bombeiros, fudido. Espeta aí, pega o que você quiser. Foi o único, ele tem o material todo lá. É só ele sentar e editar o que ele quer e acompanhar umas ocorrências aí, se ele quiser. Agora, vem falar que a culpa é minha? Nada a ver, meu, para com isso. Os inimigos na política são outros, Elias. Não somos nós, não. Eu não sou seu inimigo, você não é meu. E a gente não pode entrar nessa, porque tem um monte de vagabundo aí querendo que aconteça tudo de errado. E a gente que de repente tá mesmo ali, mesmo que alinhado, vou ficar brigando com você? Para com isso, meu. Aí, ó, tá explicado. Tá explicado. Você que falou aí, ó, é, cadê, André Deal? Ô, André, é isso. Quero ouvir ele responder as alegações, tá respondido aí, ó. Tá respondido, pô.